GABRIEL SAU GABRIEL SAU GETONAR E VOU BOQUEANDO PRA GALERA VOU BOQUEANDO PRA GALERA É UU, é 2, é UM, é 2, UU VOU DE GABRIEL SAU GABRIEL SAU GABRIEL SAU GABRIEL SAU E eu já tenho um pretinho Pra lembrar do cacho velho, vai Pra lembrar do cacho velho, vai Pra lembrar do cacho velho Pra lembrar do cacho velho, vai 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 E agora a gente 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 vai